Para Por favor, não tem porquê agir assim Nada disso vai mudar o que aconteceu Eu sempre te avisei Venho Desde o início aceitando os teus defeitos Eu não sou perfeito, mas eu te conheço bem E me preocupo em não te magoar Mas você não quis parar com as mentiras Eu até tentei Te dar outra chance Acreditar Que você iria mudar Te peço perdão Se não fui capaz De te conquistar Não Mas se o tempo que for Sentirei teu amor Nas lembranças que não Apaguei do coração Então sinto teu gosto Tenho em mim Teu olhar Nos momentos guardados em nós Mas agora te dou Meu adeus Eu não sou perfeito, mas eu não sou perfeito Eu não sou perfeito, mas eu não sou perfeito